Os técnicos administrativos em educação da UFMG entraram em greve no dia 11 de março, pela reestruturação da carreira e pela recomposição salarial, e hoje já são 59 instituições federais paradas. Segundo Cristina Del Papa, coordenadora do CINDIFES, a categoria tem seis anos que não tem recomposição salarial, e desde o dia 4 de setembro de 2023 estavam tentando negociar com o governo federal, sem avanço na mesa de negociação. O piso salarial dos técnicos administrativos é o menor de serviço público. Como não houve avanço significativo com o governo, foi deflagrada a greve pela reestruturação da carreira e pela recomposição salarial. É justa a polarização desses profissionais técnicos administrativos que fazem funcionar a máquina administrativa das universidades federais e que garantem o ensino público de qualidade.